Saudações, deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. Oi, mano. Hoje, Alanios... Alanality. Dentre as combinações de nomes que você fez em toda esta empresa vital, que é o Meia Lua, acho que foi um dos mais criativos que você já fez até hoje, mano. Muito bom, cara. Muito bom. Parabéns, Alanios. Obrigado, obrigado. Mas é isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanality para poder falar aqui, cara, sobre alguns assuntos que têm surgido aí, principalmente no Reddit, depois daqueles rumores lá que a gente comentou também sobre o Aftermath Collection, seria edição definitiva aí. O Alanios até levantou aquela ideia que poderia não ser uma edição definitiva, mas um pacote com conteúdos extras para o game. A gente não sabe ainda, a gente tem que esperar, né? Depois que surgiu esse assunto aí dessa edição, muitas pessoas começaram a comentar ali que poderia ser alguma coisa diferente com relação a animalities, friendships e tudo mais. A gente vai comentar sobre isso aqui daqui a pouquinho e dizer o que a gente acha sobre esses dois conteúdos aí aparecerem no Mortal Kombat, se combina, se não combina, qual que é a nossa opinião sobre cada um deles. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais. Está aparecendo para vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida do Alanios. Então vamos lá, meu querido Alanios. Começando a falar sobre esse assunto doido aqui. Rapaz, a gente fez aquele vídeo lá falando sobre o Aftermath Collection, que teve lá naquele Datamind do SteamDB. A gente mostrou os arquivos para vocês no vídeo e tudo mais. E depois disso, começaram a rolar algumas conversas aí com relação ao retorno de Friendships e Animalites no game, no Mortal Kombat 11 aí. A gente sabe muito bem que Animalites é uma parada muito difícil de acontecer. Eu acho que não casa com a proposta, a gente vai entrar um pouco mais sobre isso aqui. E com relação também aos Friendships, né? Que é uma outra finalização que surgiu lá no Mortal Kombat 2. E o que a gente acha destes dois conteúdos aparecendo no Mortal Kombat 11, até mesmo numa Aftermath Collection aí, caso isso realmente não seja uma edição definitiva. Primeiramente, o Friendship, cara. Pra mim, é uma finalização que é bem legal. Eu achei bem criativo e divertido, entendeu? Vai totalmente na direção contrária, ou não, né? Depende da sua perspectiva aí, do Fatality. Que é uma coisa assim, que você acabou de vencer o seu oponente. Aí você vai fazer uma finalização brutal no cara pra você mostrar ainda mais o quanto você é fodão. Já o Friendship é aquilo. Você acabou de vencer o personagem ali, você faz uma finalização de Friendship pra você dizer pro cara assim, eu venci você, mas foi uma ótima luta, vamos manter a nossa amizade aqui, tá tudo certo, tá tudo bonito, entendeu? Porque normalmente os Friendships, eles são assim, né? É uma zoeirinha saudável, não é aquela coisa pra você humilhar seu oponente, a maioria delas é bem divertida. Então, com relação a trazer o Friendship para o Mortal Kombat 11, seja uma DLC ou algum conteúdo de coleção, assim, igual a gente tá comentando, eu acho que seria uma ideia muito bem-vinda. Porque eu gosto pra caramba desse conteúdo, Alanis. Eu gosto bastante de Friendship. Nossa, desde o lado do Mortal 2, eu achava que era divertido. Mas olha só, você falou, né, que poderiam ser coisas distintas ou não, dependendo da sua perspectiva. Então, vou jogar um tempero aqui na ideia, porque olha só, às vezes você tá batendo no cara lá, e aí você pega e fala assim, você quer saber, eu vou dar um Friendship porque não vale nem matar. Pois é, por isso que eu falei que depende da perspectiva. Não vale nem a pena matar você, então eu vou dar um Friendship. Tá bom? A gente sabe que Fatality, declaração do próprio Netherrealm, na época não era ainda, na época Midway, né, eles mesmos já falaram que a ideia do Fatality era pra você mostrar uma espécie de superioridade, pra você zoar, tirar o barato do seu oponente depois de ter derrotado. Quando veio o Friendship e o BayBellet, eles vieram com a ideia de você conseguir tirar esse barato, de você brincar com o seu oponente depois da vitória, de maneiras diferentes. Eu, particularmente, gosto muito de Friendship, eu gosto muito de Babellet. Eu acho que Babellet é o ápice da zoeira, assim, é a forma mais da hora que você tem de finalizar o cara pra mostrar que ele é um bebezinho ainda perto de você. Exato, cara. O BayBellet, ele é em um nível, assim, de zoeira tão grande. A gente tava até vendo, né, Alanis, antes da gravação aqui pra poder relembrar, que eles implementaram isso em Mortal Kombat novos, que foi o caso do 9, por exemplo. E é muito legal. Ao mesmo tempo que você tá dando aquela humilhada básica no seu oponente ali depois que você o vence, as finalizações de BayBellets são muito divertidas e engraçadas. A gente viu ali do Liu Kang, Sub-Zero, dando um exemplo aqui do próprio Sub-Zero que eu acabei de comentar, né? Ele faz xixi no chão, Sub-Zero, o xixizinho dele congela, ele escorrega e cai no chão e começa a chorar, mano. Entendeu? É muito bom, cara. A criatividade dos caras nisso. E é uma forma de fazer a brincadeira, de você tirar o salto, que não é algo que acaba sendo uma espécie de insulto, que é o lance do T-Bag, por exemplo. O T-Bag, ele não é muito bem visto na comunidade de jogos de luta, ele é, de certa forma, visto como uma espécie de insulto. Então, eu acho que é legal porque até dá pra melhorar a brincadeira. Os friendships, falando necessariamente de friendship agora, finalizações bem divertidas, elas são lights, deixam o Mortal Kombat meio family friendly. Pois é, é uma coisa que precisa muito no YouTube, inclusive, a Netherrealm poderia fazer pensando nisso. Eu não sei como ele se encaixa dentro do Mortal Kombat 11, na vez que ele já se estabeleceu com caráter bem violento. Vou falar pra você que Kotal Kahn, o Fatality dele, me convenceu de que Animality poderia ser um negócio legal. Porque aquele Fatality que ele vira o tigre, meu amigo... Caraca, é muito louco realmente, assim... Esse é o próximo ponto que a gente vai comentar, inclusive, sobre os Animality desaparecerem no game. E, realmente, esse Fatality do Kotal Kahn provou pra gente que é possível trazer Animality bem legais pra dentro do jogo. Só que, tem aquele porém, né, mano? A gente viu lá no Mortal Kombat 3 onde isso surgiu, diversos Animality pra diversos personagens ali, todos no caso. Só que, alguns ali, cara, não tinha como você imaginar aquele personagem virando um bicho. Pro Kotal Kahn faz todo sentido. Ele se transformou em um jaguar pela história dele, pelo lore que ele tem. Agora, você imaginar, por exemplo, um Collector virando um bicho, velho. Que bicho que esse cara vai virar? Ele já é um bicho, por si só, entendeu? Não faz o menor sentido. A D'Vora se transformar num bicho. Poderia virar uma grande vespa. Diferente da Cyndall que vira a vespa lá no Mortal Kombat 3, a D'Vora poderia se transformar em uma, mas nisso daí você tem razão porque é exatamente esse o momento em que a gente encontra uma barreira pra aparecer o Animality no Mortal Kombat 11. A ideia de um Friendship ou um Babylity eu acho que já faria um pouco mais de sentido porque o Coringa abriu a porta pro Friendship. É, ele abriu a porta pro Friendship e também, eu não sei se você vai concordar comigo, a pessoa que tá assistindo aí também, os Brutalities abriram caminho pro Friendship porque eles são violentos? Sim, mas tem uns que são muito galhofas, cara. O Cabal, por exemplo, eu acabei de lembrar aqui de cabeça, assim, ele pega o cara ali com sua Hulk Blade e começa a rodar ele de um lado pro outro, assim, o tempo inteiro e vai sair nos pedacinhos. Cara, isso ali é mais cômico do que brutal pra mim. Os Brutalities abrem essa porta pra esse tom mais cômico do jogo. Os Friendships só elevariam isso a uma potência maior, mas sem brutalidade. Tem a referência do Cabal também, do Fatality que ele tira a máscara, Sim. Então, é bem cômico também. Eu não discordo de você que tem coisa que realmente é meio tosca ali. Johnny Cage tem um monte. Eu vejo que o Coringa, ele é o cara que abre mais a porta porque ele é o cara que vem trazendo o bolo e aparece a placa Friendship. Eu acho que poderia ser implementado de uma forma um pouco diferente, tal, com uma finalização que poderia ser uma zoeira ou alguma coisa assim. Não ia ficar aquele negócio em cima do que é lá o Mortal Kombat 2. O jogo tem esse caráter mais violento que eu acho que dá pra implementar, dá pra dar uma quebrada sim, mano. Sim, cara. Ele tem uma pegada mais realista o Mortal Kombat 1. A gente sabe muito bem disso, entendeu? Eles quiseram, assim, trazer pras raízes ali do que foi o Mortal Kombat 1, que era só pancadaria e brutalidade o tempo inteiro. Mas eles mostraram ali nos Brutalities, principalmente nesse Fatality do Joker, que tem espaço pro cômico dentro do jogo. Um exemplo bem legal de como é que seria isso, Alanis. É uma imagem que a gente tava até buscando na internet ali com relação aos Friendship, poder falar melhor a respeito aqui com vocês. E a gente encontrou uma montagem feita, tá aparecendo aí na tela pra vocês, do Raiden no Injustice 2, entendeu? Fazendo o raio dele naquela pose lá que a gente conhece do Friendship do Mortal Kombat 2 e o pequeno Raiden do lado dele também. Aquela montagem que fizeram ali, o Kid Raiden, né? Com aqueles gráficos, ficou muito legal. Eu, particularmente, adoraria ver aquilo acontecer no Mortal Kombat 11, cara. Eu ia rir muito, entendeu? É, eu acho que ia ser legal. Não sei se ele seria implementado como Brutality, alguma coisa rápida ali. Eu preferia mais alguma coisa parecida mesmo com aquilo do Coringa lá. Por exemplo, imagina se ele vai lá e entrega o bolo, o bolo explode, mas não machuca ninguém. Só explode e suja o cara ali e tal, isso aqui é esse homem e aí ele joga o Friendship na tela. E sobre esses conteúdos possivelmente virem num Aftermath Collection, que é a possível edição definitiva que tá rolando aí, ou pode ser algum pacote de outro conteúdo, a gente não sabe ainda, tá? Reforça o quê? Que isso é apenas um rumor, isso é apenas especulação. A gente tem esse nome ali que apareceu no SteamDB, mas a gente não faz ideia do que pode ser. Pode ser uma edição definitiva? Sim, mas pode ser outro conteúdo também, a gente não sabe. Mas eu acredito que se vierem essas finalizações, não vai vir num pacote desse tipo não, entendeu? Pode vir assim, e eles anunciam em algum evento, alguma coisa do gênero, e depois lançam isso aí junto com algum patch. Igual eles têm feito com os Brutários, eles têm adicionado novos Brutários para os personagens aí, periodicamente, do nada, assim. Vem um patch e tá lá, Brutário, tipo um personagem que é novo. Obviamente, eles fariam um anúncio por ser um conteúdo novo, inédito, né? Exclusivo ali do jogo e tal. Mas eu acho que não vai vir num pacote específico não que a galera vai ter que comprar. Eu acho que vai ser uma edição gratuita no game mesmo. Porque esse Aftermath Collection, ele tem cara de ser conteúdo que vai ser comprado. Eu acredito que essa Collection aí seja alguma coisa extra, não necessariamente algum complemento do jogo. Eu acho que é um adicional. E eu acredito que o Friendship, ele poderia vir da mesma forma que vieram os seus Tardes Clássicos no Mortal Kombat X, como DLC. Você fazer o download gratuito lá para os personagens. E aí, quem quer baixa, quem não quer, não baixa. Eu acho que poderia sim vir como DLC. Poderia sim vir como uma atualização do jogo. Vai chegar naquele momento que ninguém mais vai querer ver Brutality e Fatality na frente, porque vai estar todo mundo enjoado. Pois é, cara. Então, a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse nosso debate acerca desses conteúdos aí, Friendship, Babality, Animality, se eles combinariam ou não com a proposta do Mortal Kombat 11. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou. O que vocês acham disso tudo? Vocês concordam sobre os Friendships serem uma boa pedida para o Mortal Kombat 11 e os Animalities não combinarem tanto? Os Babalities serem uma diversão a mais aí também? A gente vai adorar ver a opinião de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou da sua luz molhada um pouco em esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos! Fomos!